Comendo maravilha a missa, os pais se convocam com a primeira bateria da primeira brota dessa edição. Danças, estandarte, clássico e fomba e casais de novembro. Três, nove, onze, treze, catorze e dezoito. Vamos começar com a mais tradicional das bênçãos de salão que todos nós conhecemos, a festiva nova salida. Mais uma música. Amém. Amém. Os pais, vocês vão se avisar, por favor, agora com vocês, voltando. Amém. 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 Os pais, posicionam assim na pista, por favor. Agora para vocês, o trânsito. 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 Pai Ligas do Senhor Você não vai, so slowly, and why can't you soar? Are you still alive? I need you, Lord. I need you. I just feel alive in you. I never sigh, right for me, but from you. I need you, Lord. I need you. Amém. Em posição. Agora pra vocês. Perdoem. Amém. 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 Próximo dia dessa classe. Palsa Viennese. Amém. 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 E para o show bateria dessa casa, com vocês, Kids Temple. Amém. 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 ALEMAR ELEMENTO DE VASIL Convido para minha mesa os pares de um perúmulo e oito para as baterias das danças de estandarte da classe C. E com vocês, a ELEMENTO DE VALSA LENTA. ALEMENTO DE VALSA LENTA Amém. 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 Agora vocês... Amém. 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 E para a próxima bateria dessa classe... Amém. Com vocês... Falsa Vienense. Amém. 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 O que é isso? 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 E com vocês, a Palsa de Reps! Amém. 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 Por favor, se posicionem aqui. Se através da esquerda do salão, por ter emprimente Slow Fox. E com vocês, Slow Fox. Amém. 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 E por fim, a última bateria. Peço para se posicionar. E com vocês, muito orgulhosos que estão estéticos. Amém. 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 Amém.